Eu vou no Palmeira, eu sou o conselheiro vitalício lá, eu vou lá, todo mundo me trata muito bem, porque eu fui um atleta que eu amei o clube e amo o clube até hoje. Eu tive essa felicidade de casar lá dentro do Palmeira, tive a felicidade de fazer bordes de ouro, de prata lá na Palmeira. Fiz agora há 90 anos, fiz uma festa lá na Palmeira, quando fiz 80 anos, o salão sempre está aberto para mim lá. A Palmeira é minha casa, a segunda casa minha é a Palmeira. E quando a Palmeira joga, perde, eu nem dou uma vez à noite. Eu vou assistir televisão, a Palmeira está perdendo os livros, eu não quero nem ouvir. Porque, sei lá, é amor que eu tenho pelo clube. É difícil a gente pensar no passado. É difícil a gente pensar no passado. Eu vou sair para a Palmeira. Eu vou sair para a Palmeira. E eu vou sair para o primeiro programa. É difícil a gente pensar no passado. Então eu vou sair para a Palmeira. Eu vou sair para a Palmeira. Eu vou sair para o primeiro programa. O primeiro programa é a Palmeira de Nova Ioratório, para a Palmeira. que estávamos com a economia crescendo, principalmente a expansão da cafeicultura. Então havia uma necessidade de mão de obra. Vamos lembrar que tínhamos já parado com o tráfico negreiro e tínhamos também já várias medidas que caminhávamos para a abolição da escravidão e precisávamos de mão de obra. Os imigrantes, ao chegarem, geralmente em qualquer país existindo, sofriam muita discriminação, porque eles eram vistos como estrangeiros. E eram outros, estrangeiro é sempre o outro, é aquele que vem de fora, o forasteiro. E ainda mais quando vem em grandes quantidades. Então eles tiveram muitas dificuldades de se relacionarem com as populações locais, no começo. Não é à toa que a tendência de todos eles foi tentar se agrupar entre os seus. Daí se criam essas colônias, em alguns casos, alguns bairros, concentrações com pessoas que tinham mais ou menos a mesma origem. A floração do Palestra Itália visava principalmente avisar aos italianos e descendentes que moravam aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, que a Itália até então, dividida em várias províncias, era a partir daquele momento um único país, um único hino, uma única bandeira. Os três primeiros, Tchervo, Marzo e Ragoneto, procuraram uma pessoa mais velha para presidir o clube. Imagina você que essa pessoa, Ezequiel Simone, tinha 27 anos. Mas como eles tinham uma faixa de 17, 18 anos, eles procuraram alguém mais velho com experiência. Esses todos fizeram um anúncio no jornal Fanfuro, em 1914, no começo de agosto, convocando os italianos para que se reunissem. Apareceram 42 pessoas, dos quais dois portugueses e um espanhol. E o resto eram italianos ou oriundos. Pois bem, esse povo fundou o Palestra Itália no dia 26 de agosto de 1914. E era a maior parte deles, para o Brasil, como trabalhadores braçais. Eram os excluídos lá da Itália. Então não eram um quadro de pessoas bem formadas, com capacitação. Eles vieram para cá para colher do café, para trabalhar na agricultura. E a tradição no Brasil, dos fazendeiros, era de tratar com escravos. Nós éramos vítimos calcamanos, os operários, aqueles que não tinham grande qualificação. Nós falávamos alto, nós falávamos muito, nós éramos muito alegres. Nós éramos, aos olhos da elite, isso não era bom. Era o preconceito econômico. Nós, e o nosso leal adversário, o Corinthians, sofremos o preconceito econômico. O preconceito de não ser aceitos na sociedade. O palestra contribuiu, ao longo dos anos, e depois de muitos sofrimentos, o palestra contribuiu para a inserção do italiano na sociedade, paulista e brasileira. Os jornais não davam a escalação do palestra. Ou quando o faziam, faziam só um nome, Bianco, Totó, assim, não, tal. Ao passo que o adversário era nome e sobrenome. Regra geral, tem sobrenomes quatrocentões. Ainda não eram quatrocentões, porque São Paulo não tinha quatrocentos anos. Mas era o que viria a ser a elite. Elite das terras, da política cafeeira. Enfim, a elite. Era citado nome e sobrenome, e por aí afora. E nós éramos, quando citados, citados pelos apelidos. Há descrições aí fantásticas. Um jogo que o Palmeiras ganhou de cinco a um, palestra, desculpa, ganhou de cinco a um. O jornal disse que a linha de ataque do palestra nada fez. Apenas cinco gols e depois não acertou nenhuma outra jogada ensaiada, que não fez mais nada. E um menopo, quando o advento do profissionalismo, onde um dos grandes jornais de São Paulo, disse, aonde pensam que vão esses italianos que lotam os bondos nas tardes de domingo, na empoeirada Avenida Água Branca, atual Francisco Matarazzo, para ver o palestra jogar. Hoje, eles pretendem ganhar dinheiro com o esporte. Logo mais, vão querer ser chefe das nossas fábricas, casar com as nossas filhas. Onde pensa que vão esses italianos? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.